Essa situação que o Rio de Janeiro está passando, sobre a distribuição dos direitos dos royalties, chega a ser revoltante, porque isso é uma emboscada que estão fazendo com o Rio de Janeiro. Que todo cidadão devia prestar atenção nesse momento, porque nós estamos com o futuro pela frente muito bonito e precisamos do dinheiro para o desenvolvimento do Estado. Legenda Adriana Zanotto